O que é esta fase pretende afirmar é que se quisermos comer laranjas, então a parte da manhã será a altura em que essa ingestão será mais benéfica, diminuindo ao longo do dia o seu efeito positivo, sendo mesmo perigosa a partir do pôr do sol. É óbvio que para demonstrar isso precisamos de estudos, mas uma pesquisa da literatura biomédica sobre este tema nada revelou. A origem desta frase é desconhecida, mas parece ter sido criada no século XIX, tendo como que adquirido uma vida própria, como acontece tantas vezes, e estando hoje absolutamente dissimilada entre nós. Por exemplo, uma pesquisa no Google com a frase produz literalmente centenas de álbuns. Bom, laranjas é um excelente alimento e possui, para além da conhecida vitamina C, muitos outros componentes, pectinas, açúcar, etc. Pelo que uma análise ausentível dos seus efeitos nutricionais seria impossível nesta nossa comunicação. Uma coisa é certa. Fisiologicamente falando, não faz qualquer sentido pretender que a altura do dia em que se come laranjas influencia o seu efeito benéfico sobre o organismo. E que benefícios poderá haver em ingerir laranjas? Vários. Para além de uma dieta rica em frutas e vegetais ser recomendável como parte de um esquema de prevenção do risco cardiovascular, por exemplo, a chamada dieta mediterrânica, por exemplo, os doentes com nefrolitias, as chamadas pedras no rinjo, podem até ter um efeito particularmente positivo da ingestão de laranjas, devido ao facto dos citrinos diminuírem a formação das tais pedras. Bom, que concluir com isto tudo. Se gosta de laranjas, pode comê-las à vontade, independentemente das horas é que eu faço. Do programa de Harvard Medical School de Portugal, eu sou o professor António Vasco Carneiro.